Música Estamos de volta, este é o Medicina e Saúde, seu programa de domingo. Estamos falando sobre doença celíaca. A legislação brasileira protege os direitos do celíaco. A lei 10.674 de 2003 prevê que todo fabricante deve ser responsável por constar nas embalagens, dos rótulos, dos produtos industrializados, se aquele produto contém ou não contém glúten. Hoje, por lei, já é obrigatório que todos os alimentos industrializados e que tenham liberação da Anvisa, a nossa agência, que avalia realmente a qualidade dos alimentos, a inscrição de contém ou não contém glúten. Se você é celíaco e vai consumir qualquer alimento industrializado, você precisa ter certeza dessa inscrição. Se não existir inscrição nesse produto, não consuma, porque pode ser que esse produto seja contaminado. Encontramos nas prateleiras do mercado, muitas vezes, um café com glúten. Não significa que o café tem glúten na composição, mas provavelmente aquela indústria alimentícia que forneceu aquela marca de café tem uma contaminação no seu maquinário. No maquinário onde foi processado o café, também foi processado anteriormente algum alimento com glúten, tornando aquele café contaminado. Então, essa inscrição é extremamente importante para que você tenha segurança de que a sua alimentação tenha uma dose de glúten mínima e que não vai promover efeitos colaterais para o seu organismo. O glúten está em quase tudo o que comemos. É uma proteína presente no trigo, na cevada, no centeio e no malte, matéria-prima do pão, das massas e da cerveja, que para algumas pessoas pode ser um veneno. Kátia recebeu a equipe do Medicina e Saúde em sua casa para falar a respeito de sua experiência com a doença celíaca. Na verdade, eu tenho desde pequenininha, mas descobri faz uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. Comecei sentindo dor no estômago, estômago estufado, e passei mais ou menos uma semana, assim, com bastante dificuldade de comer. E eu acabei procurando um médico, fiz endoscopia, aí ele pediu exames de sangue para comprovar, e naquele mesmo dia ele disse que eu era celíaca. Naquele momento, para mim, foi terrível, porque eu fui no médico achando que era uma coisa mais fácil, né? E me deparei com uma doença celíaca. Bom, gente, eu vim tomar o café da manhã com a Kátia, e vocês podem perceber que é um café da manhã comum, como aquele que a gente está consumindo todos os dias. Tem tapioca, tem queijo, tem biscoito, tem cueca virada, tem um bolinho. Esse bolo é do quê, Kátia? Esse bolo, na verdade, é uma cuca. É uma cuca? É, muito boa. Então, quer dizer, não tem glúten. Tudo que vocês estão vendo aqui, até a manteiga, não tem glúten. E não pode ter glúten no café da manhã da Kátia. E são alimentos saborosos, né? Quer dizer, a tua vida é normal. Você só toma cuidado com a questão da ingestão do glúten, né? Então, a gente tem diversos tipos de pães, sabores, bolo, que eu gosto de estar diversificando para não estar enjoando, né? Para se tornar mais fácil, assim. Mas, assim, eu vejo que a gente pode ter uma vida normal com coisas que você vai se adaptando, experimentando e vai colocando no teu dia a dia que você gosta mais. Eu vou servir o teu café, enquanto você vai falando. Eu vou te servir um cafezinho, tá bom? Obrigada, Soraya. Então, eu acho, assim, que a vida do celíaco, ela pode ser muito tranquila, se ele colocar na cabeça que não pode comer glúten, mas que ele vai ter uma vida saudável, assim, podendo diversificar o café da manhã, o almoço, a janta, tirando o glúten, sem problema nenhum. Tem mais alguma coisa que não esteja aqui na mesa hoje, mas que normalmente você consome? Tem. O pão mesmo hoje eu não tenho ele aqui, né? Hoje eu optei mais pela tapioca, mas geralmente eu tenho pão. Essa bolachinha é muito boa, muito parecida com a bolacha normal, muito deliciosa. É salgada? Salgada, que é prático para você levar também dentro da bolsa, que eu gosto de ter, entendeu? Então, você vai criando alternativas para você, né, tocar teu dia a dia normal. Então, eu acredito que hoje em dia o celíaco, ele consegue ter uma vida normal, sem, claro, de vez em quando, a vontade, né, de comer alguma coisa diferente, assim, que tenha ajuda. Mas você já se acostumou, né? A gente se acostumou. O teu bem-estar vale mais do que isso, né? Qualquer vontade. Qual foi a pior crise que você lembra que você tenha passado com relação à doença celíaca, Cátia? Então, eu passei uma crise logo no início, que eu descobri, no Natal, eu comi um creme de milho, eu não sei se ele tinha alguma coisa, mas eu imagino que seja aquele que foi o que eu achei que me fez mal. Então, aí você vai percebendo que você não pode mesmo, entendeu? Daí você começa a dobrar os cuidados, perguntar, que nem esse creme de milho que eu comi, era na casa da minha tia. Então, são pessoas que você tem liberdade de perguntar o que colocou, o que não colocou. Então, você começa a ser mais minuciosa nas coisas, porque a dor é muito grande. A dor, ela vem logo em cima, muita cólica abdominal, é uma cólica muito forte. Você chega a escurecer os seus olhos, assim, e você não tem muito o que fazer, a não ser tomar um buscopan e não comer mais. Então, você começa a ser mais cuidadosa, porque você sabe que a causa, e o que pode causar no futuro também pode ser grande, né? Então, vale a pena cuidar, né? Vale a pena cuidar. Então, a gente vai tomar o nosso café agora, que está muito gostoso, por sinal. E eu vou experimentar a tapioca que ela fez, então, bolinho sem glúten também. Agora, uma coisa importante, a gente não pode partir para uma dieta isenta de glúten sem saber do diagnóstico, né? O médico já falou isso, a gente está alertando aqui novamente, você não pode apenas fazer a dieta por fazer. Ela tem que ter um fundamento. O fundamento é ser portador da doença celíaca, né? Então, aqui, um brinde à sua vida com café, à sua saúde, Kátia. O programa chegou no final, né? Mas eu quero dizer que é sempre muito bom ter a sua companhia no domingo de manhã aqui no Medicina e Saúde. Quero te fazer um convite. Participe conosco. Mande um e-mail para jornalismo.medicinesaude.tv.br dizendo qual tema você gostaria de ver abordado aqui no programa. Qual especialidade médica? Qual assunto? Você vai me ajudar a construir a pauta e eu vou saber de onde você é e qual é a sua dúvida também. Eu quero desejar uma excelente semana a todos, com muito trabalho, muitas realizações e sempre Deus no coração. Excelente semana! A gente se vê no próximo domingo. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho